Segunda-feira é dia de falar de escolha profissional aqui no Bande Cidade, no quadro Sua Profissão. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o curso de quiropraxia. Quiropraxia, a palavra de origem grega significa praticar com as mãos. É uma profissão da área de saúde que trata as articulações, músculos, ossos, nervos e outras estruturas responsáveis pelo movimento do corpo. Usando as mãos ou aparelhos, o quiropraxista realiza ajustes no corpo, realinhando articulações. Ao realinhar essas articulações, nós melhoramos o equilíbrio dos músculos e melhoramos também a mecânica, ou seja, a função, o movimento dessas articulações. Então a pessoa tem mais liberdade para se movimentar e, consequentemente, vai sentir menos dor. A quiropraxia pode tratar diversas alterações na coluna. Tem certos problemas de coluna, principalmente, que só a quiropraxia resolve. Por quê? Porque é a única que promove a correção e o realinhamento dessas articulações. Em pacientes com hernia de disco, em pacientes com artrose, em pacientes com lombalgia, escoliose, cervicalgia, que agora está em alta, todo mundo usando os seus celulares, com a cabeça flexionada. Então a quiropraxia está se tornando cada vez mais relevante. Para se tornar um profissional da quiropraxia, é preciso ter formação acadêmica. A graduação é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Salvador acaba de ganhar o primeiro curso universitário de quiropraxia do Nordeste e o quarto do Brasil. Até então, só universidades de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ofereciam a formação. Uma profissão que acontece há muito tempo nos Estados Unidos e no Canadá, sendo a terceira profissão mais buscada na área de saúde. E a gente pediu autorização junto ao Ministério da Educação para que funcionasse esse curso aqui no centro universitário. Ramon, estudante de Educação Física, foi conhecer a prática na universidade onde estuda. O tratamento é feito com base em exames clínicos e de imagem. Durante a sessão, dá para ouvir alguns estalos que podem até espantar quem não conhece a prática. Ramon garante que não dói e que o susto vale a pena. A gente sente um alívio momentâneo da tensão muscular, principalmente do local que tem alguma dor, que está sendo afetado com alguma dor. E realmente é surpreendente o efeito.